O Henrique, a voz que é você Não fala não pra mim, bebê Se não é belo de beber Nessa força que eu tô plantada É só você pra me salvar Chora, neném Dá pra minha saudade, amigos da Nona Pra você ter a vontade de te ver Só me pedir na minha cabeça Eu já tô vendo, só me chiquei Calma meu amigo, perdendo a vergonha A coma deixou, nos recebendo Com vontade de ligar Já estou com medo de me rejeitar Com você! Não fala não pra mim, bebê Se não é belo de beber Nessa força que eu tô plantada É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é belo de beber Falar que ainda sou seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Eu já tô com medo de me rejeitar Eu já tô vendo, não pra mim, bebê E a sua vontade de te ver Eu já tô vendo, só me pedir na minha cabeça Eu já tô vendo, só me pedir na minha cabeça Não vou me deixar os dedos de medo Com vontade de ligar Só com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não é verdade, bebê E é só pochar que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não é verdade, bebê Falar que ainda sou seu amor Salva meu coração, por favor 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 Salva meu coração, por favor